E é hora de matéria pura aqui no programa e hoje a Sônia e a Karen trazem uma novidade, gente. Olha que eu acho que vocês vão agradecer para elas para o resto da vida. Que novidade maravilhosa, não é, Brisa? É o seguinte, esta semana estivemos na Consul Pharma, que é o maior evento de farmácias magistrais da América Latina. E a gente trouxe uma novidade muito legal. Já pensou em ter os efeitos do butox sem as agulhadas? Um butox sem agulha. Butox sem agulha. Exatamente. Muita gente vai amar, não é? É justamente para essas pessoas que têm medo das agulhas, né, e às vezes não querem fazer um butox por causa da agulha. Então, esse é um produto que através de nanotecnologia, o que quer dizer isso? Partículas muito pequenininhas do butox que conseguem atravessar a pele e paralisar a musculatura. Muito, muito legal. E ele vem em que? Em forma de serum? É, ele é manipulado nas farmácias na forma de um serum, onde a pessoa usa três gotinhas e passa nessas rugas, que a gente chama de rugas de expressão. Sim. Que é quando a gente franza a testa. E aqui também funciona, gente? Não, em rugas estáticas, né, que a gente chama de ruga estática, é aquela ruga que independe da expressão do rosto. Tá. Né, então assim, aquela ruga ela tá ali aparecendo, mesmo que a pessoa não franziu o rosto, não fez cara de brava, nem nada, ela tá ali. Ela trata também esta ruga, mas ela suaviza mais, até o tratamento normal, né, ele ameniza um pouco esse tipo de ruga, mas ele não elimina total, né. Sim, ele não some com ela. Não some total. É o mesmo efeito do butox, o mesmo efeito da agulha. Mas esse efeito que tu tem quando tu faz a aplicação com uma agulha, tu vai ter com essa. Vai ter com esse creme, só uma observação. Ele leva todos os trabalhos que foram apresentados, esses trabalhos foram apresentados na Europa agora, recentemente, né. Então, o que que eles tratam? Que pra fazer o efeito do butox, né, ele leva um mês, mais ou menos, pra aquelas rugas, quando a pessoa franzir, por exemplo, a testa. Claro. Pra não formar ruga, né. Isso. Mas não é que nem o butox que leva uns três, quatro dias, mais ou menos, pra tu notar o efeito, né. Pra dar mágica, né. É. Com o creme, tu leva mais tempo, né, leva um mês, mas não vai ter o efeito da agulha. O efeito. Tu sabe que daí a pessoa se adequa melhor, assim, ao tratamento, né. Não é, todo mundo, a grande maioria, e a gente vê muito homem com medo de agulha. E vai dizer, homem não faz butox, faz e tem vontade de fazer. E às vezes não quer fazer. E às vezes não quer fazer. Por causa das agulhas. E por ir num lugar onde vai mais mulheres, eles às vezes não querem se expor. Então é um outro jeito, é um público novo que a gente tem, que quer participar, que quer aplicar e tem o medo da agulha, não quer estar ali. Umas perguntinhas, tá. Sim. Por exemplo, o butox a gente faz, eu faço mais ou menos de oito em oito meses, tá. Como esse produto ele é aplicado todos os dias, tu não percebe aquele olhar cansado, tu continua usando ele? Pode, pode continuar usando ele. Ah, ele é usado todos os dias, mesmo depois de aparecer o efeito, continua usando ele. É, depois que aparece o efeito dele, tu não precisa ser todos os dias, né. Aplica duas, três vezes por semana. Mas daí tu não vai ter, porque a gente tem aquela sensação, quem faz butox sabe, que chega uma hora assim, parece que o teu rosto cansou, de um dia pronto. Isso, daí a gente vai lá e aplica de novo, então não acontece isso. Não, se tiver essa manutenção, não, né. Mas o que que é importante também? Pra ti, por exemplo, o butox dura seis meses, mas tem pessoas que dura dois, três meses, né. Então isso é uma solução também para manter esse efeito do butox, né. Ah, tá, então se tu faz ele injetar, tu pode usar, tu pode usar, fazer uma manutenção com ele. E não todos os dias daí, que nem a senhora explicou, umas três meses. Ele vai durar mais tempo. Ele vai durar mais tempo. Tá, e uma segunda perguntinha. Tem pessoas que já fazem o butox preventivo. Sim. Dá pra usar também como prevenção? Sim, sim. Até porque, por exemplo, assim, a ruga, que nem eu te disse, essa é uma ruga de movimento. Sim. Então o que acontece? Quando tu vai usando como preventivo, tu vai evitando que essa marca vá ficando ali. É lógico. Isso é como um couro, não é? Quando tu dobra. É, mas tu não tem como atacar o envelhecimento natural que todos nós vamos ter, né. Sim, mas tu retarda este aparecimento. Mais demorada. Exatamente. Sabe outra coisa legal, Carmen, do produto? Sabe aquelas pessoas que tem, que suam muito na mão? Ficam tão constrangidas. Exatamente. Ele faz com que isso aí cesse em quatro semanas. Então, é muito legal. É, a injeção de butox também já é aplicada. A gente chama de hiperhidrose. E esse produto também, pra quem tem medo também, quer solucionar esse problema, né, da mão suando sempre, que ficam constrangidos. Exatamente. Inclusive de axila, né, o pessoal fica com a pizza, que ela fica com aquela... Também dá pra usar. Dá pra usar na axila também. Que notícia maravilhosa, gente. Vamos, é um produtasso. Hoje nós tínhamos que ter, assim, ó, uma plateia pra aplaudir terra. Porque eu amei isso, muita gente. Não, agora, uma coisa importante, né, o produto não está ainda nas nossas mãos. Mas está quase chegando. Está chegando. Mas está quase chegando. E dá pra fazer reserva? Dá. Olha, então corra, gente. Porque eu tenho certeza que a primeira leva, ó, não vai nem esquentar o lugar. Inclusive dou uma dica também. É só pedirem pros médicos também, quem gosta de fazer com seu dermatologista, né, ou todos esses profissionais de estética também que possam prescrever, né, já avisando pra essas pessoas que não gostam das agulhas, que prescrevam isso e que nós fazemos com o maior prazer pra pessoa. Não, e ainda, assim, ó, feito pela matéria pura, que a gente tem 100% de confiança, não tem explicação, né, gente? Isso. Só nos telefonar pelo WhatsApp, por telefone, a gente entra em contato, conversa com vocês. É uma coisa maravilhosa, né? E com essa novidade, então, pra quem quiser, entra em contato pelo WhatsApp ou se quiser ir até a loja, vai a Lina Cristóvão Colombo com a doutora Timóteo, não é? Isso. Super fácil de achar, a loja é maravilhosa. Guria, Sônia, Karen, muito obrigada por hoje. Obrigada. Especial pro teu programa esse lançamento, né? Eu tô sojada, eu tô amando isso. Super obrigada e até semana que vem.